É um vento que passa e que leva a raio, brilho de cor amarela, planta o pé no chão O amor tudo volta na terra, arco-íris de luz, aquarela, pão da coração Vamos ver o pôr do sol, lhe dê a mão, uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos, passear peito, nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel É um vento que passa e que leva a raio, brilho de cor amarela, planta o pé no chão